Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no projeto Sementes do Cosmo, né? Hoje nós vamos falar sobre o espírito da coletividade, falando de amor, de gratidão, de colaboração e solidariedade entre os seres. Estamos todos no mesmo barco, né? E se alguns irmãos se desequilibram, podem vir a desequilibrar todos. Mas se estivermos em nossa alma, então, conseguimos perceber esse desajuste e podemos tomar atitudes de prevenção, de maneira que todos se beneficiem. Assim vemos situações de extremo desequilíbrio, muitas vezes de medo de tudo que está acontecendo no planeta, né? Quanto às guerras, doenças, os vírus, ou ao reverso, situações de descaso das pessoas, entendendo que o que acontece com outro ser humano não lhe diz respeito. Mas estes seres não se importam nem consigo mesmo. Os dois extremos não são bons. O caminho do meio ainda é o melhor. O dia a dia mostra isso. Na verdade, está faltando os seres se amarem a si mesmo e ao próximo. Tudo isto vem dizer aos seres, sejam mais conscientes, cuide mais de vocês, de mais atenção aos seus semelhantes. Atitudes isoladas não resistem, porque a solução é global, é coletiva. Haja com espírito de coletividade, que é respeito por si próprio e pelos outros. A gente agradece aos amigos espirituais e a você por essa oportunidade. Namastê. Transcrição e Legendas Pedro Negri